Olá, boa noite pra você. O Boletim em Tempo desta terça-feira já está no ar. A polícia prendeu o suspeito de estrangular um cozinheiro durante um latrocínio, roubo seguido de morte aqui em Manaus. Segundo a polícia, o homem era garoto de programa e colega da vítima. Felipe Reis de Araújo foi preso em casa ainda na semana passada no Coroado, zona leste de Manaus. Segundo a polícia, é ele quem aparece num vídeo carregando uma televisão. A TV foi levada da casa do cozinheiro Elias de França Farias no dia 18 de novembro do ano passado. Três dias depois, a vítima foi encontrada estrangulada com um fio elétrico dentro de casa no Novo Aleixo, zona norte da cidade. A vítima, ela era homossexual e na verdade já tinha feito um programa, conheceu o autor na rua e o chamou para fazer um programa em troca de 200 reais. A partir disso foram feitos mais de dois programas e ele sempre com a promessa queria pagar esses programas posteriormente. E pela última vez ele chamou o autor para um último programa e queria pagar os atrasados, segundo o autor, o que não ocorreu. E segundo o autor, eles iniciaram uma discussão, uma briga mesmo e o autor do fato desferiu um golpe nele de artes marciais que acabou, ele desfaleceu no momento. O cozinheiro ainda teve as mãos e pés amarrados pelo suspeito que já tem passagem pela polícia pelo crime de roubo. Felipe foi indiciado por homicídio qualificado e furto. Aqui na delegacia, o suspeito alegou que era garoto de programa e que matou o cozinheiro porque queria receber a quantia de 600 reais referente a programas que fazia com a vítima. E eu gostaria de destacar também que esse crime não foi por intolerância de gênero, não foi um crime de homofobia. Até porque ele se relacionava com a vítima, ele apenas se aproveitou da situação, que ficou alerta para a população também. A questão desses programas, você levar um desconhecido para a sua casa, se pôr em uma situação de risco, pode acabar ocasionando isso. Não é o primeiro caso que nós temos aqui. Felipe deve ficar preso na sede da delegacia especializada em homicídios e sequestros e a polícia vai solicitar que a prisão dele seja convertida de temporária para preventiva. Também foi preso o prático de uma embarcação por tráfico de drogas. Ele transportava 13 quilos de maconha do tipo skunk, avaliados em 65 mil reais. O prático Luciano dos Santos Rodrigues, de 44 anos, foi preso na casa dele na zona leste da capital. Com ele, foram encontrados 13 quilos de maconha do tipo skunk, vinda de Quari, no interior do estado. Segundo a polícia, a droga estava aliada em 65 mil reais. A droga estava escondida na sala de estar do acusado. Policiais do DENARC foram até o local depois de receber denúncias anônimas de que Luciano estaria guardando entorpecentes. Em menos de 24 horas, esta é a segunda apreensão de drogas vinda do interior do estado. Por que eles mandam em pequenas quantidades? Para evitar a ação da polícia. E caso haja uma intervenção da polícia com prisões, eles não percam material em grande quantidade. Mas isso aí você pode verificar pela quantidade de apreensões de drogas em barco de recreio que vem acontecendo. Luciano foi autuado por tráfico de drogas e deve ser levado a uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. A febre amarela preocupa em algumas regiões do país, como o sudeste. A região amazônica é considerada de risco para a transmissão da doença. Aqui no estado, há estoque da vacina, mas a procura tem sido baixa. Quem viaja pela Amazônia nem sempre toma cuidado. Esse turista norte-americano diz que tem mais de 60 anos e não achou necessário tomar a vacina. Mas a vacinação é recomendada pelo Ministério da Saúde para quem visita os estados da região norte e vai entrar em áreas de floresta. Lucas é médico e sabe do risco. Ele vai fazer a primeira viagem de barco. Dá para viajar tranquilo, até ando comigo com minha carteira de vacina, está tudo em dia, graças a Deus. Então, sem preocupação, vamos curtir aí a viagem. Quem já tomou a vacina tem uma preocupação a menos. Viajar prevenido é muito mais seguro. A região amazônica sempre foi considerada de risco para a transmissão da febre amarela pelo Ministério da Saúde. No Amazonas, a vacina faz parte do calendário de vacinação. Por isso, o risco de um surto da doença é pequeno. Mas isso não diminui a preocupação. Toda a região amazônica é considerada área de risco para a febre amarela pela Organização Mundial de Saúde. O vírus circula nas áreas de floresta. Por isso, a orientação é que quem vai viajar precisa tomar a vacina pelo menos 10 dias antes. Ela realmente é uma pessoa suscetível à doença e à formação de formas graves e a óbito da terra. O Estado tem um estoque de 280 mil doses. Em Manaus, a procura tem sido baixa. Toda a UBS recebe mensalmente essa vacina e as pessoas podem procurar. Ela é uma vacina de rotina para a gente. No caso dos adultos, a dose única da vacina vale para a vida toda. Não é mais necessário tomar a cada 10 anos. A Thalita é de Manaus, mas mora em São Paulo. Veio ver a família e já aproveitou para se vacinar. Aqui, ela tomou a dose única. Como nós já temos o nosso calendário normal, nós já temos o nosso calendário de 9 meses a cada 10 anos, então a dose cheia, há necessidade que a gente realmente tome certinho e também seja espelho para outras pessoas. O Emoan ainda está à espera de novos doadores de sangue. O estoque crítico preocupa principalmente com a chegada do carnaval, quando a demanda é bem maior. Brenda, que nunca tinha doado sangue, fez uma promessa este ano. Era uma das promessas para este ano, era doar sangue. Eu estou aqui, compreendo. E vai repetir outras vezes? Com certeza. Mas também tem gente que doa sangue há quase 40 anos. Independente de ser paparente ou não, você é aquelas pessoas que sofrem leucemia. Então você, tira um pouquinho do seu tempo, venha fazer a cidadania, faça como eu, desde 18 anos, estou com 5,5. Desde a época que eu era da polícia militar, eu vim a doar sangue, comecei a doar. E desde lá não parei mais. Aqui no Emoan, a situação melhorou. A sala de espera está lotada. No fim deste mês, as doações aumentaram 30%. Ainda não dá para atingir a meta de 800 bolsas por dia. Mas o quadro não é mais crítico. E a gente continua fazendo a convocação, a sensibilização a todos os doadores que já são fidelizados do Emoan. E aqueles que pretendem doar, venham para o Emoan para fazer esse ato de solidariedade. Com a chegada do carnaval, a preocupação é maior, porque muita gente deixa de doar e a demanda dos hospitais aumenta. Constantemente a instituição se planeja para isso, fazendo campanhas de coletas externas e campanhas internas, para a gente sempre manter o estoque num número regularizado. As campanhas vão ser intensificadas. A partir de sexta-feira, unidades móveis estarão em alguns pontos da cidade para coletar sangue. Para fazer a doação, precisa ter se alimentado bem, pesar mais de 50 quilos e ter entre 17 e 69 anos. A venda de fantasias infantis tem aumentado neste período de pré-carnaval. E as preferidas da garotada são as de super-heróis. Personagens de filmes e games que rondam a imaginação da criançada são tema das fantasias. É uma infinidade de estilos. Essa é uma festa brasileira, né? Ninguém deixa o carnaval passar em branco, principalmente as crianças. Elas sempre têm essa fantasia de ser princesas, heróis. E as escolas incentivam isso. Os lojistas investiram em estoque e variedade para atrair os clientes. E esperam um aumento de até 50% nas vendas. A partir dessa semana, o movimento deve aumentar. Então a gente sempre procura produtos muito tradicionais e novidades, né? Tem para meninos e meninas e de todo preço. A partir de 40 reais, o folião mirim sai pronto para o carnaval. Adulto também, viu? Eu estou atleta aqui do falamento do general, da fantasia do general. E tem que ser agora domingo e tem que ser rápido. Algumas pessoas preferem as fantasias prontas por falta de tempo mesmo. Tem tempo de correr atrás de algum costureiro, alguém que trabalhe com isso. É bem melhor. Mas tem máscaras, tiaras e acessórios que podem ajudar quem quer confeccionar a fantasia. Mas nem só de carnaval vive o comércio de fantasias. No setor de festa de aniversário, as vendas também não param. Muita gente antecipou as compras. É o caso do Tiago. O aniversário do filho dele é em abril. E ele já saiu à procura de produtos em conta para economizar. Então tem o quê? Tem a coroa. Tem o príncipe, né? Que é a coroa. Aí tem os EVAs. Tem os balões que aqui a gente encontrou. E vocês encontraram num preço bom? Porque você já está comprando bem antecipado, né? É um preço muito bom. Os temas de festas infantis tiveram redução de preço nesse período de carnaval. O Boletim Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.